E aí pessoal, como é que tá aí? Tudo bem? Que tranquilo, graças a Deus. Inventei de dar uma tarrafiada ali pra ver se sai alguma coisinha aí, né pessoal? E aí, vi aquele bicho pulando em cima da tarrafa, fui ver, ó, o presentão que nós vemos aí, ó. Aí pessoal, chinelo é 45, 46 esse meu chinelo aí. Meu pé é meio pequeno. Tá bem gordo. Tá bem gordinha. Não, tamanho de um braço quase, ó. E aí pessoal, tem uns dois quilos aqui, dois quilos e meio. O que vocês acham? Deixa a inscrição do vídeo aí se já pegaram alguma dessa ou não. Uma lapa, né? Ah, mas uma tarrafiada. Isso aí pessoal, tá bom por hoje. Eu vou ali mostrar um pouco do... Da ornei, faz tempo que a gente não mostra. Vou começar o vídeo assim, meio na correria, mas... Ai! O que que caiu em mim aqui? Gente, ó... A pochocha... Que acabou de vir da... For ordenhada já, pai? Da tio pocha? Tio pocha tá sendo ordenhada, então. Olha ali, pai, fugiu. Fugiu. Não, o pai fugiu, tá mal. Ah, tá presa. Oi, pequena. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, meu amorzinho? Hum? Deixa eu arrumar aqui, tá? Deixa eu arrumar, senão tu vai se machucar. Aqui. Ah, que peso. Era. Não deu pra arrumar, minha pequena. Não deu pra arrumar. Vai ficar assim, só vou deixar pra cá. Tá? Pra tu não te machucar. Gente, a Cacau, olha o tamanho que ela tá. Linda. Linda, linda. Né, bichezinha? Linda e arisca. Branquelo. Olha. Vem cá, meu amor. Vem cá, meu amor. Vem cá, meu amorzinho. Como é linda, né? Meu Deus do céu. É uma princesa, né? Ó. Ela tá vindo bem pertinho. Vem. Vem. Vem, meu amor. A mimosa. Hoje aconteceu um acidente com ela. Ela caiu. Oi. É oi pro vídeo, tá? Né, meu amor? Ela caiu, mas não machucou nada, graças a Deus. Ela caiu, mas não machucou nada, graças a Deus. E a tchau, poxa. Formosa. Vai te ordenhando ela. E sai, leite. E é isso, gente. Só gravei mesmo, mas pra mostrar a carpa, né? Nem ia gravar hoje. Mas aí, como ele pegou a carpa, resolvi mostrar pra vocês, ó. Que bonitinho os nossos patarrecos. Os ganso foram tudo lá pro outro lado. Vai ficar os patarrecos aqui. O entardecer lindo que tá hoje. Deu um chuvisco hoje de tardezinha. De tarde, no caso, né? E agora tá... Tá esse solzinho lindo. Tá esse solzinho lindo. A conversação. A conversação. Olha, ela está conversando. Você vai botar a cabecinha? Formosa. Vem, Formosa. Dá oi na janela, Formosa. Dá oi Dá oi, Formosa Eu acho que ela tá no cio Bem doidinha hoje Cadê a Formosa? Cadê a Formosa? Calma, vai Qual a? Mimosa? Não, é que ela tá Ela caiu hoje, né? Ela caiu um tombo hoje, então ela tá meio Meio nervosa Deu, tipo, acho Deu, tipo, acho Deu? Deu, Formosa Olá, Cacau, olá, Cacau Mas deu, não, não Eu vou te botar aqui, só um pouquinho Já não soltar leite, eu boto a sua aqui Solta, não soltou mesmo Soltou? Não Ela tá assustada Ela caiu hoje, então ela tá E a minha gorda tá aqui, linda aqui só, né? Tadinha Tadinha Não foi ele, foi ela Ela? Já? Mas olha Cacau, vê aí Nossa, vai que tá no cio E vai Meu Deus Dá licença aí, tio Poxa Deixa eu passar aí, tio Poxa Ai, faz devagar, Cacau Ai, ela não tá soltando nem pra ela Eu não vou tirar mais Não Deixa Cacau agora Não Eu vou embora, tá, Tadinha Poxa Tchau Vamos, Cacau Não parem essas meninas Eu vou mostrar a Mumu pra vocês Faz tempo que vocês não veem ela, né? Ela deu um salto de tamanho muito grande Oi Sim Sim, é do peixe Fecha aí Não Deu pouco, ó A Mimosa tá meio assustada ainda Olha ali a menina Olha ali, menina 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 Olha Essa não é linda Ela deu um salto de tamanho bem grande Ela já tá preen Mumu, vem Vem Vem, Mumu Vem Vem Ela já quer ir pro cantinho dela Nela foi posto Holandês E é isso, gente Vou ficando por aqui Nesse entalhecer, olha Esse barulho Do final de tarde aqui Acho que não tem nada que pague De tão maravilhoso que é Tu vê o sol assim Nessa planície Tu vê o sol Nessa planície Nessas árvores, né Olha que linda que fica E ouve o barulho Dessa ovelhinha Lá das vaquinhas Muito bom E vai, ela E vai, ela Dessaordina